Haha, eita, eita danadinha, e aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Pop, pop, e o WM lança nova, e vai pra todas as meninas As que é brava de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda 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 pra baixo Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma acelerada E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de...